MCG15 mano, direto do Rio, Conexão, Edael, sou teu fã, seu fã E quando eu tô afim de pão é uma novinha, ele fala que ama os caralho, o DJ da El Mete, sai voado, o nosso bote, mete, sai voado, e o G15 Ai caralho, dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora O G15 tá galudo e vai foder, tô chota Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eita El, tu lembra dessa daqui, ó Pupuca, eu tô em baseado, carnavinha do meu lado E não ficou chavado, tudo começou na sala Depois terminou no par Hoje eu tô preparado Ela pediu pra parar, mas eu tava Fudendo o facará No outro dia ela falou que o G15 é muito brabo Mas sabe por quê? Que eu tava fumando E aí DJ Dael, o barculha é muito louco É século XXI, putaria é o extremo, porra Tá ligado? Então estraga esse bumbum pro Dael, aê Tu não pode esquecer Hoje ele vai te comer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega no caralho, menina Tá ligado, né? Vai lá, que tô xingando pra caralho Então estraga esse bumbum pro Dael Hoje nós vamos poder Tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no embalo Escorrega, menina Tá ligado, menina? Esse é o DJ Dael Que mandou te avisar Que ele vai te empurrar Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Então fica de quatro novinha pra mim E começa a empinar Então fica de quatro novinha pra mim O G15 vai porra Esse é o DJ Dael O G15 vai porra 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 Obrigado.